Vai dar muito lag isso daqui, véi Sério, se for... Rapaz Não, galera E me fala, galera O que que tá falando? É o Alex Fazinho para mais um canal Bom, galera, dessa vez eu tô aqui para mais um vídeo, beleza? Bom, velho, diário de começo do vídeo, deixa só ligar um marido no vídeo, véi Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Que é para não estar perdendo mais nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Bom, velho, então bora lá para o vídeo, que tá muito fera Bom, e hoje vamos ver aqui, né? Um addon super legal aí do Teranossário Rex, beleza? Esse addon tá muito top mesmo, beleza? Então já vou logo adiantando aqui para vocês que o download desse addon vai estar na descrição para vocês baixarem, beleza? Juntamente com os créditos ao criador, beleza? Eu vou logo falando aqui que esse addon foi atualizado, beleza? Foi atualizado hoje para a versão 2, beleza? Eu não trouxe a versão 1 no canal aqui porque... Como é que todo mundo já tinha gravado? Eu pensei que todo mundo já ia saber, beleza? Mas eu tô trazendo aqui a atualização desse addon fera, beleza? Que veio com meio que o Teranossário Rex mais melhor e melhorado, assim, né? Vamos se dizer assim Bom, velho, então bora lá, né? Vou estar mostrando o addon aqui para vocês, beleza? Bom, assim que você fizer a sua instalação, você vai vir aqui no seu inventário Vai chegar aqui, né? Beleza? Você vai vir aqui no lugar onde ir spawnar os ovos, né? E vai ter que pegar esse ovo aqui, ó Que é o do spawn do Teranossário Rex, beleza? Tá muito fera esse addon aqui Eu vou spawnar um aqui para vocês verem Aqui é o filhote, né? Rapaz, galera O filhotinho desse nessa agressividade Eita, porra! Ixi É meio... Véi, olha que top, velho Tem como domesticar ele também É só que eu não sei como, velho Mas vamos pegar a carne aqui para a gente testar Que eu quero montar em cima desse... Caralho Tá, poxa, velho Que realista, velho Eu vou estar pegando aquele carne crua aqui Tá tentando dar para ele aqui Mas acho que ele não vai comer isso, não, galera Eu só não sei o que que ele come, não, velho Porque tem como domesticar ele, galera Ah, aqui eu tô comendo a carne Como é que domestica ele, velho? Acho que é o filhotinho, só que dá para domesticar Cadê ele? Cadê ele? Vamos procurar ele aqui Cadê o filhotinho? Cadê, velho? O filhotinho do... Tem que spawnar outro Mas vai que vem um grandão Tem que spawnar outro aqui, galera Ah, vem um grande Vem um pequeno, um pequeno, droga Assim vai dar lag muito no meu mapa Eita, poxa Corre, 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 corre Vai dar muito lag isso daqui, velho Quero spawn... Rapaz Eu vou estar spawnando um animal aqui Que é para vocês verem O money quest deu lag agora para caralho, velho Spawnei muito dinossauro Cadê? Vou spawnar naquele... Junto desde aqui Aí, galera, aí, ó Porquinho saiu até correndo, velho Aí, outro dinossauro acabou matando esse daí Aí, ó Matou, matou Matou a ovelhinha Imagina aqui se eu estivesse no survival, né, velho Só imagina aí Não sei como é que faz para domesticar ainda, tá ligado? Mas se eu aprender, eu trago aqui para vocês Se vocês quiserem, beleza? Mas, bom, velho Até que foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, velho Se gostou, dê seu like Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos, beleza? Vai para estar recebendo todos os vídeos novos do canal Aí, beleza, galera Fui!